E para ampliar o acesso ao ensino superior, o Ministério da Educação lançou o Reúne Digital, um programa de expansão do ensino à distância nas universidades públicas federais. A meta do governo é também reforçar a permanência dos estudantes. Durante a cerimônia de lançamento, o ministro da Educação destacou os números do programa. São 25 milhões de reais que a gente está investindo nesse projeto. A gente, acabei de assinar aqui a portaria, concedendo 152 novos cargos de docentes. E serão criados inicialmente 14 cursos de graduação nas mais diversas áreas, com essa perspectiva de 5 mil vagas por ano. Nesse projeto do Reúne Digital, a gente vai ter uma relação de 98 alunos para cada docente. Então, mostra o potencial que tem de crescimento um projeto dessa magnitude.